A Câmara de Franca rejeitou na tarde de hoje o polêmico projeto da Prefeitura que previa empréstimo de 10 milhões de reais para recapeamento de ruas. A comissão tinha dado parecer contrário à proposta e a maioria dos parlamentares votou pela manutenção do relatório. Na mesma reunião ordinária, os vereadores aprovaram uma lei que proíbe os fogos de artifício com estampido. A medida deve entrar em vigor em até 180 dias se não for vetada pelo prefeito. Essa foi a primeira sessão do ano que aconteceu de forma improvisada no Teatro Judas Iscariotes, já que o plenário da Câmara segue interditado. O teto desabou após uma forte chuva e o reparo ainda não foi finalizado.